Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 43. O SP tem que ter apenas um ponto final, tá? O que é o SP? Unique Sales Proposition, a frase que sintetiza ali, que entrega a proposta única de valor do seu produto, do seu serviço, né? Então, por que tem que ter apenas um ponto final? Por que tem que ser fácil, memorável, rápido de dizer? Então, é... Ah, Victor, o que você vende, né? Aí eu vou inventar aqui uma USP, né? Eu vendo um método europeu de crescimento capilar natural que aumenta os seus fios em apenas 50 dias e te fazem deixar a careca para trás. Então, essa é uma USP. Por que? Se você for ver, eu falei numa tacada só. Tem umas vírgulas, mas não tem nenhum ponto final. Então, uma USP tem que ser assim. Ela tem que ser... Pá! O que você vende? Pá! O que você entrega? Pá! É... O que esse produto pode fazer por mim? Ah, esse produto aqui é o seguinte. É um passo a passo completo para você emagrecer 10 quilos em apenas 7 dias sem deixar de comer o que você gosta. Pum! Então, proposição única de valor ali, né? Entregue de maneira lisa, rápida, fácil de entender. É isso. Quando você consegue achar uma USP que se encaixe, tem um fit legal com o seu produto, você vai perceber que ele vai ser muito mais fácil de vender, porque não vai ter complexidade. Agora, quando é um produto que é difícil de explicar, você não consegue criar uma USP, você precisa ligar um alerta. Por que ele é tão complexo a ponto de eu não conseguir explicar em uma frase sem um ponto final, né? Qual que é o meu diferencial ali que eu não consigo colocar em uma USP? Como eu falei, método europeu, ou então nesse caso, meu passo a passo exclusivo para perder 10 quilos em 7 dias. Então, eu fui específico na minha USP, eu coloquei um tempo, também é importante isso, né? No caso do cabelo, 50 dias. No caso do emagrecimento, 7 dias. Então, se você conseguir colocar especificidade, tempo e uma promessa clara, você tem uma USP forte em apenas uma frase. Combinado? É isso, então. Até a próxima dica. Um forte abraço. Tchau, tchau.